Fala galera Aqui é o Camão Estamos indo pra Alta Ilha Agora Ah, tem que pegar a missão Agora é só pegar aqui E abandonar Abandona a missão Oxi Não tá dando Ah, aqui abandonar Agora rastear Deixa eu ver quanto de doce eu tenho Muito Mas não, vou girar raço Vou girar outro negócio daqui a pouco Savera, Camão Já volto quando estiver lá Galera, o presente vai abrir daqui a pouco Ah, vou gastar mal tempo de XP Tem vários caras O cara saiu da primeira Ilha agora Já tô é na do Coisa, já volto Galera, ainda tem oito minutos Mas como eu sou esperto Eu vou marcar esse pau aqui Deixa eu ver Ah, tá aqui Deixa eu ver se é aqui mesmo Deixa eu teleportar Pronto, é aqui mesmo Então Ó, tem cara aqui também Eu vou sair daqui Vou pra minha Ilha Que é bem aqui Pertinho É a Ilha do Gelo E aí Daqui a pouco eu venho Pra pegar o presente Já volto Já volto Galera, eu peguei o presente Veio uma giro Eu vou criar meus personagens E já volto Ah, sim galera O nome do meu canal vai ser Blog OP Ok? É só botar esse nome Galera, eu não sei Por que eu não tô conseguindo É um evento aqui Que dá um negócio E eu tava vendo o tutorial Mas eu não consigo Deixa eu ver lá na lojinha Eu tenho que conseguir Eu tenho Será que não tá mais disponível? Não vai pra baixo Se não tiver Eu fiz a tua Demorou um pouco Vamos por aqui Cadê? 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 Não tá aqui Deve tá ali nas roupas Anda, anda, anda Cadê? Velho Por quê? Por quê? Por quê? Mano O que que eu fiz? Vai Não Não quero Ah não Velho Como que compra? Eu vi que era aqui Agora compra Deixa eu ver se que é isso Como que compra, mano? Velho Quando eu descobri Eu volto Ô galera Eu não consegui Velho Então eu vou tentar pegar outra coisa aqui Já volto Esse daqui Pelo menos eu vou poder pegar uma coisa Se não já tiver saído do jogo Esse item velho Não é item Quer dizer É uma roupa Já volto quando tiver conseguido Galera Eu criei um servidor privado aqui nesse Eu não gastei robux É grátis Por causa que o outro tava muito largado E aí eu fiz um privado Já volto Galera Você vem nessa sala E aí vai aparecer uma chave Aqui Eu vou mostrar Que chave Que sala é Um da chave Aparece Aí ó Apareceu Agora Espera Aqui ó Apareceu Você vai ir lá pra fora Você Ou você vai renascer lá em fora E você vir por aqui Vem por aqui É Aqui E aí depois você vem pra cá Ó Abre a porta com a chave Vem desse jeito assim ó E aí você entra nesse portal Que tá bugado Mas tô nem aí E aí Eu tenho que fazer esse parkour chato Que eu já morri mil vezes E eu não consigo Se você morrer Você renasce aqui E aí eu vou fazer aqui E já Galera Eu tô aqui há muito tempo Eu tô numa parte muito difícil Então eu vou ficar caladinho aqui Pra eu me concentrar E Vocês vão vendo aqui ó Demorou demais Aí Quando eu fico falando Eu me desconcentro Eu tô aqui ó Eu tô aqui ó Eu tô aqui ó Eu tô aqui ó Eu vou pelo canto Eu vou pelo canto Que as bolas não venham Mas pode vir Talvez Consegui Galera É só eu pular aqui Uhul Olha Olha aqui ó Galera Vou fazer uma personagem Já volto Olha como é que ficou Caraca Eu vou pro blocifruti Já volto Galera Eu entrei no blocifruti Girei uma fruta E aí E aí Não tinha Não dava ainda E aí Eu fui no presente Ganhei o presente Pensei que era a capa Mas era uma Gomo O velho Já volto Olha que level Eu tô Já vou sair dessa aí Daqui a pouco Eu vou sair no 125 Já volto Quando tiver na outra aí Eu pensei que era level 25 Mas é level 20 20 Já volto Galera Eu saí do Roblox Que eu ia fazer um negócio ali Mas galera Comentem o vídeo Galera Também Se inscreve Porque editar É um trabalho Danado Eu já volto